O final do nosso segundo dia aqui na E3 foi um dia bastante produtivo, várias entrevistas, jogamos vários jogos. A gente começou falando com o pessoal da Bandai Namco, eles mostraram uma demo do novo Dragon Ball deles, que se chama Xenoverse. A gente infelizmente não pôde gravar a demo, mas logo logo a entrevista com eles vai pro ar. O jogo segue a mesma linha da série Budokai, eles não podiam mostrar muita coisa, nem falar muita coisa, não tem data de lançamento ainda, mas vamos ficar ligados. Depois a gente entrevistou o produtor executivo do Lords of the Fallen, é um jogo RPG de ação, o visual lembra bastante Dark Souls, tem muita gente comparando com o jogo, embora os desenvolvedores não gostem muito disso. E logo logo a entrevista vai pro ar pra vocês conferirem também. Esse jogo sai no outono aqui do Hemisfério Norte. Ah, e a gente jogou bastante o Lords of the Fallen e morreu bastante também. Então se você gosta de jogo difícil, eu acho que você vai gostar desse. Em seguida a gente foi lá na Telltale Games e assistimos uma demo do novo jogo deles, que se chama Tales of the Borderlands. Parece ser bem legal, viu? A Telltale voltou a fazer os adventures bem-humorados deles, então eu acho que esse daí vai valer a pena ser jogado inteiro. A gente só assistiu uma demo, não deu pra jogar, mas ele tem aquela coisa de as escolhas que influenciam o resultado do jogo, então pode esperar que você vai jogar muitas vezes. A única crítica desse jogo é que a demo começou um pouquinho lenta, mas lá pelos 10, 15 minutos dela já engata e fica muito boa. E pra fechar o dia, a gente foi lá na Nintendo e conversamos com o executivo de marketing da América Latina. Falamos sobre os planos deles pro Brasil, o que eles estão mostrando aqui na E3. E eu joguei três jogos que a Nintendo tá mostrando aqui. Smash Bros, que tá divertido como sempre. O Splatoon, que é uma série nova que eles apresentaram aqui, que é bem divertida também. Como eles mesmos definiram, é como se fosse um FPS na visão da Nintendo. E joguei também Yoshi's Woolen World. Pra mim, é o campeão, eu adorei. Pra quem gosta dos Yoshi Island, acho que vai gostar também. Tá muito bonito, tem muitos detalhes bonitinhos com a lã desenrolando e tudo mais. E tem os quebra-cabeças clássicos de Yoshi Island também. E esse foi o nosso segundo dia de E3. Fiquem ligados pra ver todas essas entrevistas que a gente fez. E amanhã a gente volta pro nosso último dia. A gente faz parte do Modo Coop. Clique aí em alguns vídeos legais produzidos pela galera de lá. E se gostou do nosso, também tem um outro vídeo que vale a pena ser visto. E se gostou do nosso vídeo, também tem um vídeo que vale a pena ser visto.